E aí, raça, e se os polícia passam, não acha desembassa, tô limpo, passa e batido, guerreiro da massa, clã Salve, galerinha! Tiozão Hunter na área, tô com saudade do joguinho, cara, saudade da galera que já tá entrando na sala, mano Ha ha ha! Velho, o negócio é o seguinte, cara, postei um vídeo aí do novo Free to Play, né, cara? Novo joguinho de FPS, o Black Squad, cara, vai virar, tio? Não sei, cara, eu com altos bugs no Warface, ainda prefiro jogar o Warface Mas muita gente, cara, do Warface vai migrar sim, cara, o Black Squad Agora a gameplay tá carregando aí, cara, vai ser de Imbel e A2, de 4 anos de bug, né, cara? Esquenzinha nova eu ganhei ontem, cara, ganhei ontem que eu tô conseguindo gravar hoje, cara Olha o Falcão ali, mas não salva pro Falcão, a gente joga direto nas salas aí E, cara, o que eu posso dizer, cara, pra quem tá acostumado a jogar o Warface, mano O gráfico é totalmente diferente, né, cara? Eu tô acostumado a mirar a Sniper, pá, ela carregar Lá não, é igual o Point Plank, né, cara, pá, 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 né, mano? Então, pra quem tá acostumado, né, cara, a jogar um Point Plank E o Warface, cara, a jogabilidade é totalmente diferente, tá, rapaziada? É totalmente diferente, cara Não tem, né, cara? Não tem os mesmos gráficos, né, cara? Esse Magpul é bolador, hein? Não tem os mesmos gráficos de Warface, né? Os gráficos são um pouco mais diferenciados Igual o vídeo que eu fiz, cara, do Ballistic Overkill, cara, as armas, né? O gráfico, cara, é excelente, é top, gostei muito do jogo Nossa CW ali, ó Porém, cara, as armas parecem de brinquedo Faz... só testando o jogo vai rematinho vem a camada de costura bora 2 crá vamos jogar vamos jogar o airface vamos prestar atenção surranada rapa ó flashzinho não passou pampanão aqui não baby os caras vão vir igual o louco costinha tio costinha tio vencemos acordado epa vencemos acordado ó a máquina de costura do renatinho pra ele prepare bomba no local de instalação dos inimigos é mano essa drago nova é boladora carimbel EA2 tio skinzinho top zero muda alguma coisa tio? não mano não muda nada apenas ai caraca porra já pegou uma ruxa aqui ah seu Zerruela cabecinha cabecinha cabecita baby resta o tio aqui então então cara é peru de cristal é o peru de cristal vamo ver é o calor aqui ta monstro em é só na base tio pra refrescar cara gargantinha do tio ta voltando e bora sentar o dedo tio aô Renatinho Prey cê vai imitar ou cê vai afinar parceiro? vai rifar mesmo? nossa caraca mano oh Falcão inicio da rodada bomba adquirida bora Falcão bora tomar uma aqui cê tem que sentar o pé rapidão cara você pega uma granadinha aqui de rosca vai lá no pé do alheio do cabra tá ligado? cara ali dentro tio tem que ter um cuidado tem que ter um cuidado aí tio tem que ter aqui dentro mano que isso zé bomba plantada que isso tio que ele cortou é os cara vão pegar a costinha cara olha não baby não baby Cabecita baby Olha a cabecinha Será que ele é Dá um pé maroto pro tio Dá um pé maroto Cara é imbel Tem que saber Ela é complicada A cadência dela não é muito boa Tá Vamos deixar O cara vai tentar A função do granada A função do granada A bomba adquirida Cê é louco Cachoeira Tá aqui em cima Ai Opa Vai embora não Espera o tio Vai embora não Não Espera o tio Vou meter o rush lá na um Vou lá na base dos caras Mano Vou pegar a costinha O tio gosta de costinha Se você não trombar com os caras aqui Se você não trombar com os caras aqui Né mano Se você não trombar com os caras aqui Né tio Agora se importa Tá Vai lá não A O cara não pique O cara não pique Né mano apesar de ser skin é uma ótima arma porém a cadência dela é muito ruim para você atirar na hora que você vai atirar dá um pré-fire e ta 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 se você bater de frente com uma xm8 com uma m16 não vai dar segura ai segura então cara você vai morrer provavelmente vai morrer porque a cadência dela é muito boa não é gg falta um pouquinho tchan ela é boa tio da pra segurar o recuo dela de boa da cara o recuo dela é legal mas o que atrapalha nele é a cadência você não consegue cadenciar alguém e fazer uma é eu não sei se você estiver jogando um tdm cara um oi de boate um hangar é mas na hora que você tiver num mapa e um plane de bom você bate de frente cara com engenheiro bate de frente com médico não da pra você jogar cara você não vai conseguir fazer uma game planezinha boa ai vai renatinho pré vai falcão falcão cê fala tio manda salve salve falcão 27 do clã head squad cara é falcão senta a bala ai tio senta a bala vou inverter aqui vamos ruxar na 2 tio vamo rapaziada bora la bora la tio tio vai sair naquele ruxão maroto né cara já tem um cara aqui opa cara vai ser base viu que susto mano hahaha ai ai container rapaziada boa clã mano em bel cara eu curto muito cara mas a gente tem outras opções ai de jogar com ela com ela com ela não com outras armas né cara a gente tem outra opção ai de jogar eee ee nós temos ai a AM16 saiam todos da minha frente vou puxar base tio bom Tem um cara aqui na 1 né mano, ó Os cara tá aqui em cima, CHILL Vamos matar ele na katana Caraca mano Vencemos a rodada É isso aí rapaziada, ranqueadinha Cara, eu ia falar pra vocês mano, as últimas 3 ranqueadas eu fiquei negativaço Não estava contando hit cara E essa aí deu sorte cara Que contou cara, não sei, o ping do tio tá bom 4 barrinha, tá GG Rapaziada, bora sentar o dedo Se inscreva no canal, ganhei essa skin ontem cara Tive a oportunidade de gravar com ela agora Tio Belezinha mano Então bora esperar o novo FPS Vamos comparar, só sabendo né cara Só jogando Tamo junto Quem não é inscrito no canal se inscreva E é nóis rapaziada Valeu Tchau 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 Tchau